E a gente vai continuar acompanhando. Rafael, um abraço para você, tudo de bom aí. E assim termina mais uma edição do Globo Esporte, gente. Boa tarde, até amanhã. Tchau. Acompanhe o que o mundo está dizendo no Jornal Globo News, edição das 10 e na edição das 6. Baixe o aplicativo do Globoplay. E veja agora, no edição das 10. Seja bem-vindo à edição das 6. Olá, boa tarde. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou que a vacinação contra a Covid no país vai começar neste ano com a vacina Sputnik V comprada na Rússia. A agência regulatória dos Estados Unidos está reunida neste momento para decidir se libera o uso emergencial da vacina da Pfizer e BioNTech em solo norte-americano. Aqui no Brasil, os cientistas pediram que o Ministério da Saúde inclua a Coronavac e no Plano Nacional de Imunização. O avanço da pandemia pressiona a rede hospitalar e quase 500 pacientes se esperam por um leito na rede pública no estado do Rio. Hoje, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no país. E ainda, uma empresa contratada pelo governo federal atua de graça para Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Embratur, Gilson Machado, assume o lugar de Marcelo Álvaro Antônio, demitido do Ministério do Turismo. A Polícia Federal faz operação contra a fraude no auxílio emergencial em 14 estados. E morre aos 82 anos, Joseph Safra. Ele fundou o Banco Safra e era considerado o homem mais rico do Brasil. O Jornal Hoje está começando. O presidente da nossa vizinha, Argentina, anunciou no fim da manhã que vai começar a vacinação contra a Covid no país ainda neste ano. Alberto Fernandes disse que vão ser vacinados 300 mil argentinos até o fim do mês e 10 milhões até o fim de fevereiro. Vamos ao vivo, então, até Buenos Aires, com o nosso correspondente, o Rafael Sibila. Rafael, boa tarde para você, bem-vindo. Conta para a gente, então, quais são os detalhes aí dessa grande campanha de vacinação que vai começar na Argentina.